As disputas ocorreram no sábado no ginásio do Olivar Lavarda. Foram 18 jogos, todos com entrada gratuita para a torcida. As atletas do futsal feminino disputaram a primeira Copa Pato Branco de Futsal Feminino, categorias de base. A primeira Copa Pato Branco é um evento que foi feito para as categorias de base, sub-13, sub-15 e sub-17. Aí convidamos as cidades de Dionísio Serqueira, Chopinzinho e Vitorino, para, junto com as equipes de Pato Branco, fazer esse evento que é para a integração do futsal feminino na base do sudoeste. E os resultados foram os seguintes. No sub-15, campeão Dionísio Serqueira, Santa Catarina, vice-acel de Chopinzinho. Sub-17, campeão Dionísio Serqueira, vice-campeão Pato Futsal Feminino. Sub-13, campeão Pato Futsal Feminino, que venceu Dionísio Serqueira na final. A atleta Camille foi eleita destaque da competição. A atleta Camille foi eleita destaque da competição.